Como é que pintou o convite pro Impuros? Como é que foi? Teste ou já foi direta? Então, foi teste Todos nós ali Tivemos teste, tivemos Enfim, um momento bem grande de preparação Foi uma parada bem, bem, assim De tempo em tempo, tá ligado? Tipo, a gente teve preparação De tiro, tivemos preparação de posição Contextualiza um pouquinho como que é a série, pra quem não viu Tipo, eu não vi ainda, tipo O que que é, mais ou menos, o que que trata o Impuros? Então, Impuros trata-se Enfim, do começo Do crime organizado Da organização, enfim De como acontece os translados De como chega A droga, de como vai pra fora Conta a história do Evandro e do Dendê Enfim Só que o legal Da Impuros é que ela não Cita só o crime Porque a maioria das séries que a gente vai ver Que é de crime, fala muito de crime É crime, é crime, é crime Mas ali não, ali tem conflitos familiares Conflitos realmente que acontecem na favela Sabe qual é Então, tipo, isso que foi o impressionante dessa série Porque ele não fica só direto Ah, pô, beleza Arma, matar, atiroteio Não, ali lida com família Lida, enfim, com Por exemplo, o O meu personagem com o do Evandro Eles se cruzam no exército Se cruzam ficou meio pá Mas é... Se cruzam Eles se encontram no exército E viram amigos O Hermes, ele passa por um momento De muita dificuldade com a mãe E tal Ele precisa ajudar a mãe dele E a única alternativa que ele tem É ir procurando esse amigo Eles roubam um fuzil do exército Caramba Então, tipo, mostra realmente O que acontece, né? Muitas das pessoas saem do exército Não tem outras oportunidades E acabam fazendo isso realmente E o preparo pesado Para fazer o personagem Exato, pesado Pesado, pesado Sério Muito sério Porrada com o Mia Era bagulho louco mesmo Tipo E era uma preparação Que eu nunca tinha tido Na vida ainda Deu saudade do Márcio Garcia? Hã? Deu saudade do Márcio Garcia? É, cara Na época O coração bateu Falei Márcio, seu filho, cara Me ajuda Não, mas Pô, foi bem pesado Só que foi prazeroso pra caramba Mas o que, por exemplo, assim Como que é Esse dia a dia Da preparação Do pré-gravação Porque eu tô falando Que a gente lançou uma série O processo Que eu tô tentando Até pensar se eu sou vilão Ou sou o mocinho da série Acho que eu sou mocinho Claro Eu sou mocinho Eu queria também um dia Interpretar um vilão Mas ali eu sou mocinho Mas como é comédia A preparação foi aqui Gente, vai ter o almoço Cola aqui Vamos gravar Foi meio que isso Aí eu pagava Comprei as marmitex Todo mundo comia A gente gravava E era isso A preparação é assim Toma um café em casa E vem Não, lá era tipo No Impuros A gente Enfim, chegava Todo mundo Enfim, comia e tal Mas depois daquilo ali É pra incursão A gente aprendia A manusear as armas Enfim, a gente Teve que aprender A atirar mesmo Teve que aprender A atirar mesmo Até porque o meu personagem É um exímio É um atirador do exército Então tipo Eu tive que aprender A atirar com diversas armas Não só eu Como o próprio Rafael Logan também Cara, tem que mandar um beijo Pra ele Que ele é meu irmãozão Qual que As armas Quero saber das armas E cara Atiramos com várias 6,6,5 Enfim, falando de calibre 6,6,5 7,6,2 Atiramos com pistola Atiramos com 12 Enfim, a gente teve Você já tinha atido Algum tipo de experiência Com arma? Com arma? Então Minha família É de policiais Tipo assim Uma parte da minha família Meu avô Era policial Minha tia É policial Então tipo Eu já tinha meio que Contato com arma Mas eu nunca fui Muito ligado a isso Não era meu universo Meu universo era arte Meu universo era Fingir Que tava armado Não realmente estar Só que ali Como é uma série Que representa muito Da nossa realidade A gente realmente Teve que aprender A fazer isso E ali A gente teve que estudar Diversos filmes Dançando com o diabo Enfim São coisas Muito sérias Falando sobre O que aconteceu Aqui no Brasil Que era uma coisa Que eu não conhecia Não sabia É um universo Totalmente diferente Do que eu imaginei Da vida Então pô A nossa preparação Foi muito forte Era chegar lá mesmo Cedo E a gente saia Muito tarde Agora a gente vai fazer Um trabalho Você é meu amigo Só que eu tenho que te proteger Você tem que me proteger Ele vai ser o policial E as vezes a porrada eu comia Era uma parada muito doida E era forte O que eu tenho a dizer É que era forte E foram dois meses De preparação Assim Muito forte Muito forte Mas que fizeram A parada ser O que aconteceu Sacoé E vou voltar pra pergunta Da Fabiana Então Como foi gravar em Puros Viver uma realidade Que é o extremo oposto Do dia a dia Que trouxe uma perspectiva Diferente da sociedade Total cara Tipo assim Me fez entender Cara Que tipo Me fez entender mais Você cresceu na periferia Tem uma realidade ali Eu já tinha uma realidade Eu já sabia como era Mas eu nunca Nunca precisei me aprofundar Naquilo Só que eu vi Que realmente Muitas das coisas Acontecem Enfim Justamente falando Sobre a falta de oportunidade Mas eu acho que Ninguém pode também Se basear nisso Sabe Porque a vida é gigante Acho que a gente também Pode criar Nossas próprias oportunidades Muitas das pessoas Não pensam dessa forma E é por isso Que acabam escolhendo Outro lado É uma questão de escolha Às vezes Não é uma questão De necessidade A gente também pode A gente tem que Começar a pensar dessa forma Porque Se a gente for pensar Toda vez Tipo Caramba Mas o cara fez Porque ele não teve oportunidade Não brother Ele poderia ter criado Uma outra oportunidade Para a ajuda dele Tem gente que Trampa com tudo Tá ligado Por exemplo Eu já trampei Pra caramba também Eu fazia novela E tava trampando De motoboy Tá ligado Porque eu queria fazer Tá ligado Descobrir a vida A vida tá aí Pra gente descobrir Né É porque A comunidade Enfim É muito plural também Não é porque As pessoas que moram ali Tem também Cada um Tem o seu corre Tem as suas oportunidades Ou suas faltas De oportunidades E tudo mais Então eu acho que Tem esse lado Que é interessante Eu não assisti a série Também Eu não sei até que ponto A série explora isso Mas é interessante saber Que tipo Você Pô Você teve Aquela visão Pô Vou focar nisso aqui Que eu acho que é legal E aí teve a ajuda Da tua família Tem gente que não tem Esse apoio Tem gente que não tem A família Que perde família Muito cedo E tudo mais E aí acaba indo Pro caminho Pra influência errada Nesse sentido Mas também vai pro lado certo Mas também vai pro lado certo Exatamente Porque ali tem gente Uma questão de opção É uma questão muito de escolha Acredito Sim Mas falando Desculpa Mas falando Especificamente da série É a terceira Quantos episódios são Por tempo? São dez Dez Qual que é a rotina Cara Pra gravar uma temporada De uma série Geralmente dura São o que? Quarenta minutos Episódio? Mais uma hora? Ih cara Agora tu me pegou de novo Acho que deve ser Tipo isso Uma hora Vamos colocar De quarenta a uma hora É muito pesada A rotina Pra gravar uma temporada Então Não é pesada Porque Tipo assim Na primeira Foi um pouco pesada Porque a gente Não tinha o costume ainda De estar indo pro set direto E tal Enfim Mas a partir da primeira Eu acho que foi muito tranquilo Porque a galera Já se acostumou Com aquele trabalho Com os horários É parecido com a da novela Ou é completamente diferente? Não, é completamente diferente É muito diferente Porque a novela É mais regradinho O cinema não tem muito de regra Porque a gente lida Com várias adversidades Choveu Vai ter que fazer Ser em outro lugar Tá ligado? Novela não Novela é geralmente O ambiente é bem controlado É bem controlado Filme já não tem muito controle A série tá no Star Plus Star Plus Star Plus Mas ela já tá Desde a primeira temporada Aqui o Star Plus Chegou agora Foi agora Onde que passava a série? Já passou por alguns lugares Globo Play Ah tá Antes era da Porque essa série Era o original da Fox Da Fox Teve um lance lá De venda Da Fox Então virou Pra Disney Pra Disney Enfim Mas é Star Plus Sem nem falar Que é Disney Que falaram Que tipo Não pode Mesmo a Star Plus Sendo da Disney É meio que a Disney Pra adulto É meio que isso que eles estão vendendo Tipo O conteúdo Mais 18 Assim Isso Mas Enfim Passou no Globo Play Na Amazon Acho que chegou a ter Se eu não me engano Mas depois que foi pro Star Plus Só tá lá mesmo E eu acho que eles pretendem Fazer essa continuação Tipo de Quarta temporada Sei lá Quinta temporada Sei lá Eu não sei como é que tá muito bem Eu não participo muito Desse processo Não vai dar spoiler Não vai dar spoiler Eu sei O Alex me deu spoiler Não vai dar spoiler Não pode falar Não dá spoiler Não Cuidado Daqui a pouco eu volto Com o Rio Os caras me ligam Os caras ficam putos Dá spoiler Já acontece isso Porque eu vejo muito O Tom Holland Lá do Homem-Aranha É o rei pra dar spoiler Os caras meio que Até passam informação errada Pra ele Porque Você vai falar bota É Então é É uma bulação Pô eu também Os caras devem perguntar Mano e aí O que aconteceu Então não Eu não sou muito de falar Porque eu já tomei uns esporros Já também É mesmo Conta um pra nós Que rolou Ah brother Então Por exemplo A morte do Hermes Eu já tinha falado Sem querer Mas enfim Foi uma coisa Muito sem querer Já tá lá É pô Mas já tinha lançado Já tinha lançado Então foda É pô Muita gente Não tinha assistido ainda Você só esqueceu Desse falsor Não é porque lançou Que todo mundo já viu Mas assim Pelo menos Eu reconheço O meu erro Que eu falei Gente Desculpa pra mim Lançou A gente tá falando As pessoas vão perguntando A gente fala Não é uma coisa Proposital Que eu cheguei E abri o projeto E falei Caraca Mas eles são muito amorosos Tá ligado Tipo A equipe da Impuros Foi uma das maiores equipes Que eu já trampei Na minha vida Tá ligado Tipo assim Toda a equipe Toda 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 Da direção Até a galera Enfim Da faxina Até a galera Que dirige o caminhão Até a galera do catering Tá ligado Tipo assim É todo mundo muito amigo Tá ligado Falo com todos Até agora Tipo a gente grava De ano em ano Sabe E mesmo assim A gente continua se falando Todo mundo É uma amizade mesmo É legal quando tem isso Quando a equipe inteira Consegue se integrar Nossa senhora E faz diferença Eu acho Acaba no produto final Acaba fazendo Essa interação Essa Os episódios aqui Melhoraram muito Depois que a gente mudou Pra cá A verdade Melhorou mesmo A integração Da equipe inteira Acho que Faz uma diferença No produto final Acho que tu tem que estar Satisfeito também Tu tem que estar Tu tem que chegar No teu ambiente de trampo E falar assim Caraca bro Cheguei aqui Eu penso todo dia Quando eu chego Tô feliz Tá ligado Pô Quero fazer acontecer Tem uma oportunidade Tá do lado do Dino Tem uma oportunidade Tá do lado do Dino Eu penso todo dia Acorde agradecer Eu impuro aqui Sempre agradeço Mas cara É bom pra caramba Sempre que eu não chego No set De gravação Eu penso Caraca mano Eu rezo pra caramba Eu sou um cara Eu falo merda pra caraca Mas eu sou muito Eu creio muito em Deus Eu creio muita energia Tipo E quando a energia Tá boa Coisas boas fluem Tá ligado Então eu sempre tento Deixar minha energia O mais boa possível Tá ligado Pra eu poder chegar No set de gravação E tá Bem pra poder fazer O que me Me for proposto Tá ligado